Deixa eu mudar de assunto e trazer pra vocês agora um assunto sério, porque um homem foi morto em uma festa de som automotivo. A gente trouxe essa informação no começo do jornal e a Revana volta agora pra trazer detalhes desse caso. Revana, é com você. Olha, Fred, uma daquelas situações, festas de som automotivo, nesse caso, numa chácara lá no residencial Buena Vista, festa que haviam ali indivíduos faccionados, envolvidos em tráfico de drogas, até que um deles encontrou um desafeto, foi quando começou a confusão. E quem vai contar pra gente o desfecho dessa história é o tenente Vinícius, que está aqui conosco. Muito boa noite pro senhor. Então, como é que começou essa confusão ali? Era um desafeto? Era uma briga, uma rixa entre eles já existia antes? Boa noite. Boa noite. Boa noite, Fred. Boa noite a todos. Segundo informações, essa briga se deu, indivíduos faccionados sabiam que iriam estar nessa festa. Deslocaram pra lá no intuito de, por fim, a vida desse desafeto. E começou uma briga entre eles, onde um dos indivíduos resolveu sacar de uma arma de fogo e, por fim, na vida desse outro indivíduo. Agora, tinham menores envolvidos, né? Quatro pessoas acabaram sendo detidas nessa história, né? Como é que foi esse desfecho até chegar nesses envolvidos todos? Os indivíduos, eles... De pronto, o quadrageste segundo batalhão recebeu essas informações, essas informações, deslocamos até o local e colhemos as informações ali e ficaram alguma... Uma vítima que tomou uma coronhada ficou pelo local e ele nos repassou de onde a gente poderia encontrar esses indivíduos envolvidos nesse homicídio. Deslocamos até a região da Vila Mutirão e do bairro... Ali na região Noroeste. Noroeste, isso. Deslocamos lá para aquela região e fomos pegando de um por um os indivíduos já dormindo, deitados em casa, como se nada tivesse acontecido. Tinha gente com tornozeleira eletrônica, tinha arma? Inclusive, esse indivíduo de tornozeleira é o que ficou guardando a arma de fogo. Quem atirou foi um menor de idade, mas quem guardou a arma foi o tornozelado. Inclusive, tinha um que tinha 19 anos já, que ficou preso, pegou 19 anos de cadeia, é isso? Isso, esse indivíduo, esse tornozelado, ficou preso no sistema prisional aqui em Goiás por 19 anos. Saiu agora, está de tornozeleira e já cometendo crimes novamente. Felizmente, mas nenhuma outra pessoa ficou ferida, né? Porque imagina, num local com várias pessoas, né? Começa-se esse disparo, embora eles tenham ali, vamos dizer, o alvo certeiro, é um risco muito grande. E agora com a prisão, espera-se que o pessoal ali da região tenha um pouco de sucesso. Isso, a gente sempre pontua isso aí, essas festas, isso é um automotivo, envolve droga, envolve arma de fogo e sempre, sempre está dando confusão. Mas a Polícia Militar está atenta, está monitorando e a gente sempre chega aí nos autores. Muito obrigada pela participação. Boa noite, Fred. Tchau, Fred. Tchau. E aí